Oi gente, tudo bem? Vídeo de comprinhas no ar! Sim, faz tempo que eu não faço vídeo de comprinhas, resolvi separar aqui as minhas últimas aquisições pra mostrar pra vocês, compartilhar tudo com vocês. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal se tu não for inscrito, sim, bora lá conferir o que que tem de novo por aqui, né? Eu vou mostrar só assim, ó, porque eu já fiz até vídeo pra vocês, então se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui do vídeo, que é dessa coleção aqui, ó, da MAC. Coleção Snowball, gente, essa coleção tá simplesmente divina e veio o quê? Essa necessaire maravilhosa. Tô usando demais esses produtos e realmente, tipo, valeu o investimento, sabe? Estou apaixonada! Em relação aos preços, como eu acho que eu não vou lembrar tudo de cabeça, eu deixo aqui no box de informações pra vocês a listinha de todos os produtos e mais ou menos a média de preço que eu paguei. Se eu lembrar certinho, eu coloco certinho, senão eu deixo a média, tá certo? Já falando de MAC, 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 tanto faz, eu comprei três bases, como vocês sabem, eu sou maquiadora, então eu uso muito essa base aqui, ó, Studio Fix Fluid da MAC. Comprei três cores pra reposição, foi a NC15, a NC20, a NC30. E, gente, esses pumps assim, ó, não vem com a base, tá? Você compra separado. E pra quem é maquiadora e tem interesse de saber quais tons é legal investir dessas bases Studio Fix da MAC, eu tenho um vídeo aqui no canal também, onde eu falo qual que é legal e tudo mais, dou várias diquinhas nesse sentido. Inclusive dos pumps, tem um pump baratinho que super vale a pena. E ainda, pras minhas clientes lindas, maravilhosas, eu comprei também esse Prolongwear, que é um corretivo maravilhoso, gente. Bom, um corretivo clássico da MAC, essa daqui é na cor NC25. Michelle, essa cor que é pra você? Não, essa cor não dá pra mim, mas como eu falei pra vocês, eu comprei pras minhas clientes, pra usar em cliente. Normalmente o NC25 é uma cor bem... que dá pra várias pessoas e eu faço muitas misturinhas também, né? Então, assim, é bem clássico e ótimo, super versátil. Amo a cobertura, a duração desse produto, gente, é fantástica. E hoje, inclusive, eu postei uma foto lá no meu stories mostrando o quanto eu uso Hydrafix, Fix Plus da MAC, que são esses produtinhos aqui pra ajudar a deixar a pele mais natural, mais bonita, o acabamento da base, da pele, fica mais viçoso, mais tudo, gente. É perfeito, 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 perfeito. Ah, isso daqui é vida. Eu uso antes, durante, no meio, depois, enfim. Eu dou praticamente um banho nas minhas clientes. E eu uso demais esses produtinhos. Esse daqui é o Hydrafix, ele é da linha Daisy Peroso. Eu já fiz uma resenha aqui no canal de toda a linha dela, inclusive eu quero comprar o novo produto que ela lançou, que é um fixador. E, gente, olha só já onde tá, né? Eu uso demais. Já acabei com três do Hydrafix e com os quatro Fix Plus, assim. São excelentes, excelentes e amor da vida. Comprei reposição dessa máscara de cílios da Maybelline. Eu gosto bastante dela por ser a prova d'água. E quando se trata de trabalho profissional, gente, máscara de cílios da prova d'água é indispensável. E o aplicador dessa daqui, ó, por ser menorzinho, até facilita na hora de você aplicar na sua cliente e tudo mais, sabe? Pra dar acabamento nos cílios e, enfim. Mais um produtinho da MAC. Quem me acompanha lá nas redes sociais viu que eu participei do Dia da MAC, onde toda a venda dos batons Viva Glant seriam revertidas pra instituições de apoio e cuidado pro HIV. E como muitas de vocês sabem, eu sou psicóloga e eu trabalhei por um ano e pouquinho, se eu não me engano. Acho que foi, eu não sou muito boa de datas, tá? É... Como psicóloga na DIP, que é um hospital HB, hospital de base em Rio Preto. No setor da DIP, lá eu tratava muitos pacientes com HIV, em toda parte de infecto, né? Então, assim, depois de anos que eu trabalhei no hospital, dentro dessa área, com esses pacientes, hoje poder contribuir de uma forma diferente pra esse universo também foi muito, muito, muito gratificante. E eu não poderia deixar de dar a minha contribuição, né? E comprei também o meu batonzinho Viva Glant. Esse daqui é o Viva Glant 2, que obviamente é o quê? É um batom nude, né, gente? Porque vocês sabem que eu amo nude. Olha que lindo! Olha que nude lindo que ele é, gente! Inclusive, eu quero mandar um beijo pra todas os leitoras que foram lá me ver e comprar os seus batonzinhos. E um beijo também especial pra Ingrid, que também é youtuber. Vou deixar o canal da Ingrid aqui. Ela foi lá e ficou a gente, ó, conversando. E ela me ajudou a escolher o meu batom. Eu ajudei ela a escolher o batom dela. Maravilhosa! Adoro, Ingrid! Fiz a louca dos pincéis e comprei esses pincéis tudo aqui, ó, pra ficar o quê na cara? Fazendo assim, ó, na cara das pessoas. Quem me acompanha aqui sabe que eu amo os pincéis da Dye Makeup. A qualidade desses pincéis são incríveis. Se você não conhece ainda, você precisa conhecer. E eu comprei alguns. Alguns eu já tenho. Eu comprei porque eu preciso demais, como às vezes eu atendo... Às vezes não, né? Quando eu vou atender, eu atendo várias pessoas no mesmo dia. Então, assim, eu gosto de ter mais opções. Que nem, por exemplo, esses dois são pincéis, assim, necessários na vida que eu amo, assim, não despeço. Esse é o 136 e esse é o 132. Gente, pra você criar transição de esfumado, eles são indispensáveis. Eu já tenho eles e comprei mais pra facilitar, assim, no meu trabalho, né? E também comprei outros da Dye que eu achei fantásticos e tô apaixonada por eles. Esses dois de esfumar. Esse daqui é o 143 e esse é o 135. Se vocês quiserem, eu posso fazer um guia, assim, de pincéis pra esfumado ou pincéis da Dye Makeup que eu recomendo pra vocês e tudo mais. Eles são maravilhosos, gente. Muito bom. Esse pequenininho, que é o 158, se eu não me engano, ele é maravilhoso. Eu amo esse pincel, você não tem noção. Já quero comprar mais um desse porque ele é muito especial. Eu consigo esfumar rente... Ai, fez cosquinha. Que besta. Ai, fez cosquinha. Enfim, eu consigo esfumar aqui, rente aos cílios inferiores. Eu consigo, às vezes, aplicar aqui no cantinho interno quando eu quero alguma coisa mais precisa. Ou quando eu vou fazer o delineado infinito, que eu quero esconder o delineado aqui no final, eu pego o preto com ele e vou depositando, ó. Depositando o produto. Ele é fantástico. Ele tem um tamanho perfeito. Amo de paixão. E também comprei outros dois da Dye, que é esse daqui, ó. Esse daqui é o 131 e esse daqui é o 104. Gente, fazer assim, ó, que fica melhor pra vocês verem. Gente, isso daqui, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei que eu nunca na vida ia conseguir fazer delineado com um pincel desse estilinho aqui, não. E é a melhor coisa do mundo. Do mundo. Vou falar pra vocês que é maravilhoso. Então, esse virou o meu de delineado favorito e esse daqui virou o meu pra, assim, ó, cantinho, depositar, fazer cantinho da lágrima. Ai, eu amo os pincéis da Dye, gente. Fiz algumas comprinhas lá na nossa parceira, na Arco-Íris Cosméticos. Quem me acompanha lá no Stories, viu também, porque eu mostrei fazendo lá na hora, né, porque tá com frete grátis, promoções. Então, já aproveitei, né, minha gente? Comprei reposição dessa colinha aqui, ó. Eu amo essa colinha, gente. Pra mim, as duas melhores colas é essa e a da Atelier Paris. A da Atelier, eu só uso em clientes. Essa daqui eu uso mais em mim. Dá pra usar essa daqui em clientes? Dá super, 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 super. Eu sempre usei. É porque depois que eu descobri a da Atelier, eu acho a da Atelier mais potente. Eu não... Pichelle, por que você não usa a da Atelier em você? Porque o troço gruda, gruda, gruda que não sai, minha filha. O negócio é grudento mesmo. Então, assim, como eu sempre coloco e tiro por conta das gravações, eu prefiro alguma coisa que não seja tão potente, assim, sabe? Mas não que essa daqui não é. Essa daqui é super potente. Mas eu acho que deu pra entender, né? Enfim, comprei essa daqui lá na Arco-Íris e também fiz uma comprinha, ó, de alguns produtinhos da Ruby Rose, ó, que são uma base e dois corretivos da Ruby Rose de tons mais escuros, como vocês estão vendo. Por quê? Porque não é pra mim. É que eu vou dar de presente pra uma leitura linda que eu gosto bastante. Porque eu sempre presenteio, assim, leitoras que estão sempre presentes, acompanhando e tudo mais. Daí eu vou montando umas caixinhas e enviando, sabe? Então, seguindo as compras. Comprei essa palhetinha aqui da Louis Ansi, que chama Strobing, que é de iluminador, ó. Que é babado, gente. Inclusive, se vocês quiserem resenha, eu posso fazer pra vocês. Eu tinha gravado, só que eu não tinha gostado do resultado. Daí eu deletei o vídeo, que eu sou dessas. Inclusive, o iluminador que eu tô usando hoje, ó, é dessa palhetinha. Bem bonitão, né? E também comprei pra mim mesmo, no dia que eu fui no centro, aqui em Ribeirão Preto, base da Ruby Rose. Sim, Michelle? Você usa base da Ruby Rose? Gente, em mim, é uma das bases que eu mais uso. Olha a cobertura dela. Gente, eu tô com ela, ó. A cobertura dela é perfeita, perfeita. Ela dura muito, muito. Mas muito em mim. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que falam Michelle, me dá espinha. Michelle, eu já sei o quê. Eu sei, gente. Porque, né, a gente tem que considerar que é um produto super barato, que não tem tanta tecnologia envolvida. Mas, ó, eu paguei dezão. De real. Pra mim, assim, que tiro, põe maquiagem muito, é maravilhoso. Adoro. Sem falar, assim, que ela dura uma vida eternamente na minha pele. Em mim, ótimo. E também comprei um leque. Sim, gente. Olha só. Michelle, por que você comprou um leque? Você tá fazendo a espanhola agora? Não, gente. É porque eu uso nas minhas clientes. Pra banar elas. Quando eu soco o Fix Plus na cara delas, eu abano pra poder secar mais rápido. E em mim também, né? Porque, ai, gente, isso daqui é gostoso, né? É brega, mas é gostoso. Olha que coisa gostosa. Hum, delicinha. Seguindo nas comprinhas, né? Comprei dois produtinhos da Panvel. Sim, gente. Pra quem não é do sul, Panvel é uma coisa maravilhosa. Ah, gente, a gente adora a Panvel. Ver a Panvel fica igual louca. E quando eu fui lá pra casa da minha amiga Jéssica, já faz um bom tempo, inclusive, você vai perguntar pra mim, Michelle, por que você não tinha mostrado antes? Boa pergunta, porque eu tinha deixado ela aqui no cantinho e tinha esquecido. Sabe? Comprei esse sabonete e esse tônico. Olha só que bonitinho. Ambos são da própria linha da Panvel, tá, gente? Esse daqui só fala que é sabonete, gel de limpeza. Esse daqui é tônico suavizante com extrato de amaranto. Pele normal a seca, que é a minha, o meu caso, né? E pra gente finalizar as nossas comprinhas, tem o quê? Cílios. Porque a pessoa é a louca dos cílios. Sim, gente, comprei nessa perfumaria nova que abriu aqui em Ribeirão. Tem uma perfumaria, pra quem é de Ribeirão Preto, tem uma perfumaria que chama Goia. Acho que é isso o nome, que abriu lá no centro, gente. Não sei o endereço, porque eu sou perdida. Só digitar lá no Google e ver, que é o que eu faço quando eu preciso ir lá. Tem umas cartelas de cílios lá muito legais. Tem essas cartelas aqui, ó, da Miss Friend. Ó, a capa deles são assim, tá? Eu paguei R$16,99. Tem 10 pares cada cartela. E olha só que modelo bonito. Olha só, gente, ele fica ótimo. Fica muito lindo nos olhos, muito legal, super natural. Dá um volume bonito. Esse daqui, ó, é mais volumoso. E esse daqui fica mais discreto, digamos assim. Mas a qualidade tá demais. E eu achei o preço também bem ok. R$16,99 por 10 pares cada um. Vocês vão me perguntar o modelo, né? Esse daqui, que é mais discretinho, é o A9. Já esse daqui, que é um pouquinho mais volumoso, porém também não deixa de ser natural, tá? É o Chininha, que é uma letra da China, que eu não sei da China, sei lá, é uma letra esquisita. Sete. Ah, gente, é essa letra esquisita aqui, ó. Tá vendo? A9, que é mais tranquilinho. E é drawable set. Super amei esses cílios. Eu falo tanto que eu vou ficando com sede. Mas então é isso, gente. Essas foram as comprinhas que eu fiz, assim, ó, nos últimos meses. Ficou meio embolado. Não sei quanto que eu comprei, mas separei aqui o que tinha de novidade pra mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas. Se quiserem resenha, dica de alguma coisa, comenta aqui embaixo, que eu faço com o maior carinha pra vocês, tá? Carinha não. Carinhou. Ih, gente, aquela coisa chata que a gente fica falando toda hora, mas que é importante pra gente. Então, assim, né? Deixa aquele like, compartilha com as amigas. Tem aquela coisa, aquela história velha que vocês já sabem, vocês já estão cansados de ouvir, né, gente? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.